Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Além da ilusão, capítulo 163. Davi se revolta com o resultado de seu pedido de revisão criminal. Isadora se assusta com a reação do Joaquim ao ouvir o nome de Abel. E Holanda mente para se aproximar de Rafael Antunes. Letícia se incomoda ao ver Bento abraçar Silvana e Lourenço percebe. Olívio e Tenório se casam. Passam-se três meses. Heloísa entra em trabalho de parto e vai para o hospital. Mercedes desiste de entregar seu filho para Úrsula, que se desespera. Matias tem um surto e vê Úrsula no hospital. Heloísa tem complicações pós-parto e não consegue ver o filho. Úrsula roubo bebê de Heloísa.